Na madrugada de hoje, um homem de 27 anos foi preso com 1.700 calças jeans roubadas de uma confecção no Jardim Colorado, em Goiânia. Logo após o furto, a polícia militar prendeu Jonatas Correia Lopes, descarregando as peças de roupa de um veículo em uma casa no setor São Carlos, também na capital. Com Jonatas foi apreendido um revólver calibre .32. Dois homens que estavam no local conseguiram fugir. E a polícia civil continua as buscas para prender um suspeito de integrar uma quadrilha de furto de gados. A quadrilha foi desarticulada em um trabalho conjunto entre as polícias civis e militares de Goiás e Mato Grosso do Sul. Até agora, seis pessoas já foram presas e transferidas para Itajá. Segundo informações da polícia civil, a quadrilha contava com a ajuda de pessoas que conheciam as propriedades que seriam furtadas e obtinham informações importantes. O grupo sempre agia de madrugada, quando o caminhão era carregado para o transporte. A quadrilha também contava com um sofisticado esquema de emissão de notas fiscais para dar legalidade à venda e ao transporte dos animais, que eram vendidos para Mato Grosso do Sul e São Paulo. Alguns animais já foram recuperados e devolvidos às vítimas. Mato Grosso do Sul e São Paulo.